Bom dia, Pai do Senhor Jesus, que o Senhor venha, né, entrar no seu lar, tá vendo essa palavra, tá bom? Você vem abrir o teu coração. Gente, eu vou falar um pouquinho, né, desse homem de Deus que tem muito pra nos ensinar, né, irmão? Muito nos instruir na sua palavra. Atos 26, versículo 14. Eu vou entrar na parte B, né? Vou na parte 1, depois a gente vai na parte B, né? Vou entrar na parte B aqui. 26, 14. Atos, tá bom? E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. E em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me percebes? Dura coisa te é recalcitrar contra os alunos. E disse eu, né, Saulo dizendo, né? Quem és, Senhor? E ele respondeu, meu Deus, eu sou Jesus a quem tu percebes. Que encontro, né, irmãos? Que encontro poderoso que esse homem teve, né? Ela perseguindo as ovelhas do Senhor Jesus, com cartas nas suas mãos, para matá-la, para prendê-la, para aceitar, né? Mater com escote nas ovelhas do Senhor Jesus. Matando família, fazendo o que convinha. Mas por que que ele fazia isso? Porque ele era mal? Não, irmãos. É, também, né? Porque para poder matar a pessoa, né? A pessoa também não é boa, né? É mal. Só que ele fazia tudo isso. Ele fazia tudo isso em nome da fé dele. E o Senhor sabia, né, irmão? Porque o Senhor é o que nos sonda, né? Que nos conhece, né? Sabe tudo de nós. Então, Paulo saía perseguindo. Ele era um estudante, né? Da época. Estudava, conhecia tudo sobre a lei. Era um aluno, né? Um aluno. E ele acreditava que aquele povo, que aquela fé que estava nascendo ali, quando Jesus veio, ela era uma fé mentirosa. Ele acreditava naquilo. Então, muitas vezes, as pessoas erram. Não é porque elas querem errar. Mas aqui, ele foi ao extremo. Ele tirou vida. Prendeu. Encarcerou. E tudo que a gente planta, a gente há de colher, né? A gente sabe disso. Mas Paulo fazia isso tudo pela fé que ele acreditava que aquele povo estava errado. Que aquela fé era falsa. Não pertencia a Deus. Ele queria defender o reino de Deus com guerras, né? Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Porque te apareci por isso. Para te pôr por ministro. Olha quem Deus escolheu como ministro e testemunha. Tanta das coisas que tem visto, como as daquelas que te aparecerei ainda. Deus escolheu ele. Por que Deus escolheu ele? Ele tinha amor às coisas de Deus. Ele agia errado. Sim, ele agia errado, né? Saulo, Saulo. Saulo é grande. Ele era um grande homem ali. Só que ele agia. Ele não agia. Como é que eu vou dizer? Ele agia, ele estava enganado. Ele estava enganado. A fé dele estava enganada. Ele estava cego. Por uma fé, a lei. Ele estava seguindo a lei. Paulo era um homem que te estuda. Então, até mesmo hoje, eu digo por mim. Vou dizer uma experiência própria para os irmãos. Eu, como estou no evangelho há muitos anos, eu fui ensinada de uma forma muito mais rígida. Evangelho, né? E creio que eu já agi muitas vezes, né? Assim como o Paulo. Eu não achava que certas denominações, né? O meu entender, como eu fui ensinado, que certas igrejas não teriam salvação. Mas Deus tirou isso do meu coração. Porque a gente tem que entender que quando a pessoa aceita Jesus, o passaporte para a gente ganhar o céu, né? Ter a nossa salvação, quando a gente aceita Jesus. Mas eu errava, como o Paulo. Porque eu errava porque eu fui ensinada assim, né? Desde criança eu fui ensinada assim. Que a igreja é rígida, né? As doutrinas, os dogmas da igreja, as tradições, né? Só que o Senhor, ele, quando Jesus morreu, ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu. E a salvação está aí sobre a terra. Para quem quiser a salvação. Cristo está para todos. Para todos nós. Para o pequeno, para o grande. Para o branco, para o índio. Para os indígenas, né? Para os japoneses, para os asiáticos. Para todos, para toda a terra. Ele veio a princípio para os judeus. O povo dele nasceu. Depois ele foi aos gentios. E Paulo era um homem que pregava tanto para os gentios como para os judeus. Né? Todos somos povos de Deus. Todos somos, vemos de Adão. E Paulo teve esse encontro com Jesus. Ele foi selecionado. E ele foi um grande guerreiro, um grande valente, um grande seguidor de Cristo. Quando ele enxergou, quando Jesus falou para ele. E disse eu, quem és, Senhor? Ele viu aquela luz. Ele viu aquele poder. Ele teve aquele encontro, irmão, maravilhoso com Cristo. Meu Deus, imagino eu, nós que somos mortais, tem esse encontro, né? Com essa luz, né? Com esse poder, com a verdade, a vida, né? Nosso Jesus. E ele encontrou Jesus naquele dia. Deus marcou aquele encontro. Deus separou ele. Deus chamou ele. Ministro. Você é o ministro do Senhor. A partir do momento que você levantar a sua mão. Você entender essa fé. Você entender essa libertação. Que você se encontrar com Cristo. A porta vai se abrir para você. Vai ser a porta. Vai abrir a porta. Aí você vai poder enxergar também Deus. Porque a porta para Deus é Jesus. Aí Deus vai alistar você nesse exército. Exército da salvação. Né? Maravilhoso, né, irmãos? E Paulo teve aquele encontro. Saulo, né? Até então se chamava Saulo, né? Saulo. Mas levanta-te 26, 16. Atos de 26, 16. Levanta-te e põe-te sobre os pés. Olha como é que Deus encontra o homem. Ele viu Jesus e caiu sobre a terra. Quem resiste à presença do Senhor, né? Ele caiu. Mas Deus falou, levanta-te. E Deus falando com você também. Levanta-te. Levanta-te e estende de bom ânimo. Né? Levanta-te para fazer a obra do Senhor. E põe-te sobre os teus pés. Porque te apareci por isto. Para te pôr por ministro e testemunha. Tanto das coisas que tem visto, como daquelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios. Livrando-te deste povo e dos gentios. Viu? A salvação para os judeus e para nós que somos gentios. Porque não somos judeus de natureza. Não somos nascidos, né? Em Jerusalém. Né? Nós somos da América. América do Sul, né? Brasileiro. Então, Deus veio para todos. Brasileiros, indígenas, né? Abriu-se o véu. Rasgou o véu. A salvação é para todos. Para lhe abrir os olhos. Meu Deus. Verso 18. E das trevas os converterei à luz. Olha o caminho que eu falei com vocês agora. E do poder de Satanás a Deus. Afim que recebam a remissão dos pecados. E sorte entre os santificados pela fé em mim. Irmãos. Nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aceite de uma condenação alheia de ninguém. Se você hoje ouvir essa palavra, se você estiver no presídio, o Senhor te salva. Se você hoje estiver numa cama de hospital, o Senhor te cura. Se você hoje estiver em qualquer lugar, o Senhor te ama. Ele deu o Filho dele unigênito por você, por mim. Não renegue essa fé. Não renegue. Não renegue Jesus na sua vida. Não renegue. Não deixe que os demais, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quiser entender essa salvação, se você quiser essa salvação, você vai ter. Olha aqui. Afim que recebam a remissão, perdão, irmão, dos pecados, seus pecados serão perdoados. Entre os santificados pela fé. A fé, o poder de Jesus te liberta. Muitos criticaram Jesus naquele dia da cura. Que ele falou, perdoados estão seus pecados. Levante a mão. Veja. Hoje mesmo a gente pregou aqui hoje na oração, nessa oração. Minha filha, leu. Ele perdoa. Ele cura. E faz o que ele quer. Porque o poder e o perdão estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos do Senhor, perdão. Ele está pronto para te perdoar. E outra coisa, irmãos. Perdoe a si mesmo. Muitas vezes eu vejo cristãos amargurados na presença do Senhor. Eu já fui um cristão assim. Hoje eu não sou mais porque eu tive remissão dos pecados. Eu me perdoei. Você tem que se perdoar, irmão. Porque você, você é humano. Você é carne. Só que você também é espírito. E quem te santifica é o Senhor. Quem te liberta é o Senhor. Quem te salva e te cura. Teu coração é o Senhor. Por mais que em algum momento da sua vida você tenha fracassado, não tenha agradado a Deus como você quer. Muitas vezes nós, eu sou assim, eu sou uma pessoa que me cobre muito. Eu me cobro muito, irmãos. Porque eu quero agradar o Senhor. E a gente se cobra muito. O Senhor é Deus à medida certa. Ele dá a medida certa, irmão. Nós temos que agradar e o nosso caráter está sendo moldado todos os dias. Nós não somos perfeitos. E Deus não permite também. Por que, irmãos? Nós, o Senhor é que nos purifica. O Senhor que é o perfeito. Nós temos que, sim, cada dia mais, tomarmos decisões na presença do Senhor, santificar, procurar santificar. Como eu vou me santificar, irmã Vileira? Irmãos, o único caminho que você pode se santificar aceitando o Senhor Jesus, esse Deus na sua vida, é através dessa escritura maravilhosa que está aqui na minha mão. A palavra do Senhor. Ela que tem me santificado. Ela que tem me limpado. Ela que tem me libertado. Ela que tem consertado e limpado meus arados. Tem limpado os meus caminhos. É o alimento puro e verdadeiro. Se alimente. Faça como esse homem fez e encontrou Jesus. Quando você tomar essa decisão, quando você entender que o seu pai, o seu Deus, estava ali no trono dele de glória, irmão. Glória, poder, honra. Ele criou o homem. E ele viu a criatura se perdendo. Ele viu o que estava acontecendo aqui na terra, porque ele contempla tudo. O que ele fez? Jesus, eu creio que Jesus tomou a decisão. Pai, envia-me a mim. Que eu quero salvar essa humanidade. Eu não quero que eles se percam. Eu quero que eles conheçam o teu poder. Eu quero que eles conheçam. Que eles venham morar conosco aqui no céu. Olha que honra, irmão. O Senhor, como Deus, se importou conosco. Se importou comigo, com você. Ele está sempre ouvido, olhos atentos, observando a nossa vida. como pai, para nos aconselhar pela palavra dele. Está aqui a palavra dele. Ele não deixa você se perder. Ele te ama. Ele te ama. Como eu tenho certeza disso? Como você tem certeza disso, irmão Viviane? Quem dá um filho por você, eu não vou dar nenhum. Eu tenho três. Não vou dar nenhum para ninguém. Não vou dar nenhum. Se Deus quiser recolher, Ele vai recolher. Mas eu não dou nenhum para ninguém. Os três é meu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Mas Ele deu o único. Imagine o único filho. Ele deu o único por você e por mim. Deixou Jesus morrer na cruz. por você e por mim. Ele te ama, irmão. E Ele quer que você vai, um dia, reinar com Ele lá no céu. Você é especial para o Senhor. Você é ovelha dEle. Ele é o bom pastor. Faça parte desse rebanho. Faça parte desse corpo. Nós vamos um dia, irmão, ser uma grande família. Eu, você, que está em casa, que você aceitar essa palavra. Onde você estiver no presídio, não importa. O dia que você levantar as suas mãos e falar assim para Deus. Senhor, me muda, me molda, transforma-me. Eu quero ser o teu filho. Vai ser como esse homem aqui que caiu. Ele estava indo matar os cristãos. O que aconteceu? Ele caiu. Ele vai cair de joelho. Aceitar Jesus. Se levantar. E você está listado nesse exército. Aí tudo vai melhorar na sua vida. Vai tudo bem. Vai vir as provas, vem a luta. Você vai vencer como um bom soldado. Através dessa palavra aqui, dessa escritura, dessa armadura. Fica essa palavra, tá? Que o Senhor fique com você. Aceite Jesus na sua vida. Fica essa palavra. Amém? Tchau. Tchau.